Antes de começar esse vídeo, eu só quero dizer que a ideia não foi minha. Oi gente, começando mais um vídeo para o canal. Hoje tivemos uma ideia brilhante no café da manhã. Na verdade, a ideia foi mais... Nossa, né? Não. Sim. Nossa. Gesiel resolveu fazer um risquinho na sobrancelha. Mas é um risquinho falso, gente. Eu vou fazer um risquinho concorretivo. E o pai de Gesiel detesta essas coisas. Ele não gosta dessas coisas. E a gente está indo para lá agora, né? A gente vai almoçar lá no domingo. E aí eu vou fazer o risquinho na sobrancelha. E aí eu vou gravar para vocês a reação dele. Não sei se vocês já conhecem. Risquinho na sobrancelha falso, que é feito por Curitiba. Vamos fazer assim, Gesiel. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. E aí eu vou mostrar para vocês. A gente está chegando no mercadinho aqui para ir para casa dos pais dele. E aí a gente passa que tem de mercadinho onde eles trabalham, né? E os irmãos dele, no caso. A gente vai passar lá agora. Ainda vai estar aberto. A Gesiel falou para já começar a filmar para ver a reação deles. Mas, gente, eu acho que eles vão perceber. Não está uma coisa muito natural, sabe? Acho que ele deveria ter feito com base. Daí ia ficar mais da cor da pele dele. Mas, como eu fiz com corretivo, ficou mais branco. Mas, vamos ver. Conseguimos estacionar, gente. Porque estava muito cheio de carro na frente. E aí não deu para descer. Mas, depois eles falaram que vão lá para a casa do pai do Gesiel. E a gente filmou a reação deles também, dos irmãos. Né? É. Você acha o quê? Sei lá, viu? Você nem se me pavê não está, dito que ele é. Vamos ver. Vai lá, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, gente. Vai lá. Vamos não entrar. Vamos entrar, amigo. Vamos entrar aqui, né, dito? De boa. Vai lá, vai lá, vai lá. O que foi? O que você fez aqui, ó? Me toca, rapaz. O que é isso? O que é isso? Eu não estou entendendo. Me toca, amor. O que foi, pai? O que é isso, amor? Eu não fiz nada aí. O que está acontecendo? Não, não. O que é isso? O que foi, pai? O que foi? Você está rezadinha, é? O que foi? Eu não entendi nada. Eu não estou entendendo. Você não está entendendo, irmão, não? É, é. Dá para pensar, não? Dá para pensar, não, hein, que eu comprei. E essa do seu, né? Dá para ver que a gente quase não deixou, mano. É? Vem aqui, deixa eu ver, não. O que vocês acharam? Não, não é verdade. Você quer dizer, não é? Não, não. Ele sempre deu vontade. O que o senhor achou disso? Não tem nenhum vídeo para gravar hoje. Vem aqui, viu? Vamos entrar lá, meu pai. Roberto, não. O que o senhor achou disso? Pouca vergonha. O senhor achou? O senhor achou isso? O senhor achou isso. O senhor achou isso. O que é isso? Vamos pra fora? Nossa! O que? Ah, fazer o que? Eita menina! Força, força! Ah, meu marido! Vou te apresentar meu marido! Chega! Se eu não tivesse descoberto logo o bidet, eu acho que ia dar uma porrada nele aqui Por que? Que é pegadinha, né? Você vê! Mentira! É sério que você acreditou! Eu acho que ele é da porra! É sério! Tua mãe! Eita! Eu vou mostrar como ele olha! Eita! 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 Eita!